Me sinto perdido Foi o que eu sempre quis Mas só te vejo infeliz Parece que está com medo E vão passando os dias, só te vejo infeliz Pergunto o que foi, mas você nunca diz Parece que agora, só agora que você está descobrindo os defeitos E vão passando os dias, só te vejo infeliz Pergunto o que foi, mas você nunca diz Parece que agora, só agora que você está descobrindo os defeitos E vão passando os dias, só te vejo infeliz Pergunto o que foi, mas você nunca diz Parece que agora, só agora que você está descobrindo os defeitos E vão passando os dias, só te vejo infeliz Pergunto o que foi, mas você nunca diz Parece que agora, só agora que você está descobrindo os defeitos E vão passando os dias, só te vejo infeliz Pergunto o que foi, mas você nunca diz Parece que agora, só agora que você está descobrindo os defeitos E vão passando os dias, só te vejo infeliz Pergunto o que foi, mas você nunca diz Parece que agora, só agora que você está descobrindo